Crianças do Residencial Vale do Araguaia, região leste aqui de Goiânia, ganharam um novo CEMEI. Foi entregue hoje e deve beneficiar 240 crianças de até 5 anos. O CEMEI recebe o nome de João Pedro Calembo, uma homenagem ao garoto que morreu em 2017, você deve se lembrar, baleado dentro do Colégio Goiáses, que fica ali na mesma região. O CEMEI era um desejo antigo dos moradores do Residencial Vale do Araguaia, na região leste da capital. Luana já matriculou os filhos e não vê a hora de voltar a trabalhar. Estava atrás de creche para eles também começar a trabalhar. E agora vai aliviar a vida? Sim, demais. A unidade tem capacidade para receber 240 crianças de 0 a 5 anos de idade. A estrutura é toda nova e modular, modelo já usado em algumas escolas da rede municipal de educação. As salas são climatizadas com ar-condicionado. E nos banheiros também há espaço para o banho dos pequenos. A estrutura já está toda pronta e o CEMEI preparado para receber as crianças. Mas isso só deve acontecer daqui 10 ou 15 dias. Algumas reuniões ainda vão acontecer com os pais, para que possam entender como é o funcionamento dessa unidade. O local recebeu o nome de João Pedro Calembo, em homenagem às vítimas do ataque ao Colégio Goiáses, quando dois adolescentes morreram e quatro ficaram feridos em outubro de 2017. Os pais de João Pedro também participaram da cerimônia de inauguração e falam do orgulho de ter o nome do filho na unidade. Eternizar o nome dele, né? E foi uma homenagem muito significativa para nós. A família está agradecida, viu? Eu sou professora por formação, tenho uma paixão pela educação e ver crianças sendo beneficiadas com esse CEMEI, para a gente é uma alegria muito grande. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, disse que a homenagem ao estudante é mais que merecida. E falou da retomada das obras de outras unidades educacionais, que devem ser entregues ainda esse ano. A prefeitura de Goiânia trabalha no Goiânia Adiante para estruturar mais 12 unidades escolares que estavam com as obras paradas. Nós incluímos dentro do programa Goiânia Adiante esse processo. E agora vamos começar, em breve, a retomada dessas 12 unidades que estavam abandonadas. Unidades, inclusive, desde 2015 abandonadas as obras. E nós conseguimos reaver junto desse programa Goiânia Adiante. Serão quatro unidades que nós entregaremos às quatro nesse semestre. Então já temos hoje o Vale do Araguaia, no mês de fevereiro teremos ainda o Briso do Cerrado, além do Bem-me-quer e também o CEMEI Madre Germana. De alvenaria são 32 novas unidades que começam a ser licitadas. Duas já foram, que são 12 obras paralisadas de alvenaria, algumas delas lá do ano de 2009, 2014, 2011. Começamos também a ordem de serviço ainda no mês de fevereiro para duas unidades e serão mais 30 que ainda construiremos.